O AmazonSat realizou na manhã desta segunda-feira a abertura da Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. A cerimônia da primeira edição da CIPAT ocorreu na área externa da emissora. A CIPAT tem por objetivo principal a conscientização do colaborador com relação à sua segurança pessoal, à sua segurança no trabalho e à saúde também. E nós estamos dando também um pouco de atenção à questão do meio ambiente, porque faz parte desse contexto de vivência do nosso colaborador. Então a importância dele é justamente conscientizar para essa transformação de comportamento com relação à sua segurança, utilização correta de EPIs. A primeira CIPAT vem com todas as palestras necessárias para esclarecimento do nosso colaborador na área de saúde e prevenção de acidentes. Então a CIPAT foi feita para o bem-estar do colaborador. Participaram do evento os colaboradores do grupo Amazonia Cabo e uma apresentação da banda musical do Batalhão de Operações Ribeirinhas da Marinha do Brasil. O mais importante de uma empresa são os seus funcionários, são as pessoas que trabalham nela. Então nada mais especial do que fazer uma CIPAT, enfatizando a segurança do trabalho, e a Marinha se sente honrada em poder participar apoiando esse evento. Após a execução do hino nacional, os colaboradores participaram de uma ginástica laboral e um café da manhã. Um momento de união e descontração no ambiente de trabalho. Eu acho que segurança de trabalho é um assunto que não deve ser ignorado dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer corporação. E para nós colaboradores isso é muito importante, porque a gente acaba criando uma consciência também, né, de prevenir acidentes no nosso local de trabalho, melhora também o envolvimento dos colaboradores, né. A Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho no AmazonSite conta com palestras relacionadas à saúde, ginástica e espaços para beleza e estética. Bem, aproveitando a oportunidade, também vou fazer a minha limpeza de pele. Com licença, viu? Música